O que é que um banco estuda a computação quântica? O que é que o setor financeiro tem com isso? Maravilha, excelente pergunta. Por que um banco estaria estudando computação quântica? A computação quântica é uma máquina, vai ser um novo tipo de hardware, melhor do que um HPC, com alto poder de processamento, processamento exponencial. Os bancos têm problemas muito complexos, problemas que demoram dias, às vezes, para serem processados, ou precisamos aproximar esses cálculos, porque nós não temos capacidade computacional para resolvê-los. A computação quântica vem nesse contexto de tentar resolver a nossa dificuldade de utilizar os computadores tradicionais para resolver problemas complexos de maneira mais eficiente. Problemas de otimização de portfólio, detecção de fraude, precificação de derivativos, são alguns dos problemas que esses computadores poderão resolver de maneira melhor e de maneira mais eficiente do que os computadores tradicionais. Samurai, continuando a nossa conversa, ou seja, há um caminho de desafios, na verdade, há uma série de desafios que os computadores de hoje não são capazes ou não estão bons para resolver e que isso existiria. E vocês tocaram em dois pontos que eu queria que você pudesse comentar comigo. Um, quanto espaço tem para o Brasil nessa área que parece uma tecnologia de muita ponta, se nós temos condições de participar efetivamente desse desenvolvimento. E um segundo ponto é, vocês mencionaram que a gente não sabe o que vai acontecer primeiro, se é a segurança quântica ou o ataque hacker quântico. Quão preocupados nós devemos ficar com isso? Perfeito. Nenhum computador quântico hoje tem capacidade, poder de processamento para quebrar qualquer que seja o nível de segurança que nós temos. E a perspectiva de mercado é que esses computadores demorem bastante tempo ainda para serem desenvolvidos, por isso que em paralelo, toda essa análise de segurança, novos protocolos estão sendo verificados. Então, hoje ninguém precisa se preocupar, ninguém está correndo risco algum, nós não temos nenhum risco de fato iminente. Em relação ao Brasil nessa jornada, nesse universo da computação quântica, tem muito espaço. Porém, em relação ao desenvolvimento da tecnologia, precisamos ali dar mais fomento, talvez, ou incentivar mais as universidades para que a gente tenha tecnologia proprietária sendo desenvolvida no Brasil. Mas em relação a sermos usuários dessa tecnologia, nós já podemos fazer isso agora. Isso é independente de termos a tecnologia sendo produzida aqui. Então, para usar a tecnologia, de fato, o que nós precisamos é adquirir o conhecimento, ter essa formação necessária de como transformar os problemas que nós temos hoje, que não são problemas quânticos, em problemas quânticos para experimentar essas máquinas que já existem hoje.